Olá, meus amores! Tudo bom? Hoje eu estou aqui pra experimentar esse produtinho aqui com vocês. O meu cabelo, ele cresce muito da raiz, ele cresce muito rápido, tanto que eu tenho sempre que estar retocando a raiz. Mas, os meus fios partem. E nessas últimas semanas, eu tô sentindo que os meus cabelos estão bem judiados. Aí eu pensei, o quê? Eu vou começar a tratar eles, porque mais pra frente eu quero clarear ele pelo menos dois tons mais claros. Aí eu estava à procura, aí eu encontrei esse kit aqui. Que ele é Pure Plex. Eu não sei se ele tem no Brasil, eu não sei se ele tem em outras localidades. Mas, eu encontrei aqui na Holanda. E aqui na caixinha diz que ele é um sistema revolucionário. E ele diz que ele promete reparar os fios. Será mesmo? Porque é a primeira vez que eu estou testando. É a minha primeira vez. E ele promete deixar os cabelos mais saudáveis e também fortes. Pra dar uma hidratação, pra fazer uma reconstrução no fio. Aí ele contém o Amino Fix, que ajuda a reparar e a proteger também os cabelos. A proteger os fios. Aí eu vou mostrar pra vocês passo a passo. E é da marca Kainite Evelson. E isso daqui, ele é novo. Eu não conhecia antes. Esse produto aqui é novo. E a fórmula dele é uma fórmula profissional. Então, bora ver? Ah, mas antes de eu mostrar como foi todo o procedimento. Eu vou te pedir pra deixar um like. Um curtir bem reforçado nesse vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha com sua família. Com suas amigas. Com seus amigos. Compartilha com geral. Pra ajudar o canal a crescer. E divulgar também esse vídeo. E se você não for inscrito no canal. E eu estou te convidando a se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito. E uma coisa muito importante. Ativa o sininho de notificações. Porque sempre que entrar um vídeo meu. Você já recebe a notificação. Porque isso ajuda com que o YouTube. Entenda que você quer assistir os meus vídeos. Então, bora começar o vídeo. E o que eu fiz? Eu estou numa fase de tratamento do meu couro cabeludo. Porque eu estou tendo muita queda de cabelo. Então, eu estou tentando resolver esse problema. Há duas semanas eu comecei a usar o shampoo da Vichy. Que é o Vichy Dercus. Que ele é pra tratamento, assim, de quedas do cabelo. Eu também estou usando o condicionador dele. Que é pra evitar quebras nos cabelos também. Quebra dos fios. Então, antes de eu começar a fazer esse kit. Eu tive que lavar com esse shampoo. Aí eu usei ele duas vezes. Massageei bem a raiz. Massageei bem mesmo. Uma vez. Aí depois passei mais uma segunda. Pra garantir, pra ficar bem limpinha a minha raiz. Aí eu lavei bem o meu couro cabeludo. Porque eu pretendo ficar, depois que eu finalizar todo esse tratamento. Ficar com ele pelo menos uns três dias sem lavar. Então, a raiz bem limpinha. O cabelo bem limpo. Logo após, eu usei esse shampoo. Que é o Step 1. Ele é a primeira parte. Aí esse shampoo, ele é bem transparente. Dá até uma ressecada. Porque no cabelo, aqui nos fios. Porque ele realmente limpa. Ele realmente limpa. E tem um cheirinho super delicioso. Esse outro também da Vichy. Tem um cheirinho maravilhoso. Tem um cheirinho maravilhoso. Tem um cheirinho chique. Um cheirinho gostoso. Nossa, um cheirinho maravilhoso. Amei o shampoo. Aí o que eu fiz? Eu percebi que o Step 2 e o 3. Ele dá pra fazer mais umas duas, três vezes. Aí o que eu fiz? Eu dividi o shampoo. E deixei aqui nesse sachê. A outra metade. E usei aqui. Coloquei ele no copo. Nessa xiquirinha de vidro. E levei pro banheiro assim. E esse daqui. Eu tô esperando ele terminar de descer todo. Pra eu colocar. Ele aqui nesse saquinho. E fechar. Pra voltar na caixinha do kit. Pra eu fazer a próxima vez. Aí eu não sei se a próxima vez eu vou fazer daqui uma semana. Ou daqui 10 ou 15 dias. Aí eu não sei. Aí eu vou deixar. Esperando acabar de descer. Pra eu colocar e fechar. E eu li todo o manual. Todo o procedimento. Quanto minutos ficam em cada produto. Aí o shampoo tem que massagear bem o couro cabeludo. Massagear bem mesmo. E ir trazendo pras pontas. Tem que ir trazendo pras pontas. Assim. Aí vai fazendo com calma mesmo. Traz pro todo o comprimento do cabelo. Sem esfregar. Só massageia. Só aqui. Aqui é sem esfregar. Espalha bem assim. E depois deixa agir por um minuto. Logo após. Enxague bem. Retire totalmente o produto. E esse daqui é o step 2. Então agora eu vou começar a passar. Mas antes dá uma agitada. Agite bem. Pronto. Não vai ser uma coisa muito fácil não. Porque meu cabelo tá bem embaraçado. Sentindo que ele tá bem embaraçado. Até pra repartir ele aqui no meio vai ser super difícil. Ui. Só não pode quebrar. Partiu os fios. Olha. É uma água. É uma água. Aí eu vou passar assim. Nossa, é uma água. Como se fosse uma água. Ah, mas tem um cheirinho forte. Aí eu vou passar... Com muito cuidado. Vou até pegar uma toalha pra forrar aqui as minhas pernas. Já estou de volta. Já estou de volta. Deixa eu olhar aqui pra frente. Pro espelho grande. Aí, esse produto aqui é pra deixar agir no cabelo por 5 minutos. Antes de passar o step 3. Será que isso funciona mesmo? Será que dá resultado? Aí é isso. Será que isso aqui vai dar resultado? Aí tem que secar bem o cabelo. Antes de começar a aplicar esse. Com a toalha, claro. Retirar toda a água do cabelo. Porque com esse negócio de química. Que eu usei durante anos. Progressivas. Todos os tipos. De progressiva. Todo tipo de processo que leva a formol. Vou fazer assim pra passar aqui na parte de trás. Pronto. Passei bastante. Deixa eu ir fazendo assim agora. Nossa, tá pingando. Eu passei bastante. Passei sem dó. Já que é pra ver o resultado. Então, vamos caprichar. Passar um pouquinho mais aqui. Pronto. Olha. Tá pingando aqui, ó. Pronto. Agora eu vou guardar 5 minutos e já volto. Já se passaram 5 minutos. Agora bora para o step 3. A parte 3. Vamos ver. Cheirinho gostoso, suave. Mas o shampoo tem um cheiro maravilhoso. Então, aqui deixa eu separar. Porque aqui tá tudo, ó. Tá embaraçado. Tá seco. Aquele produto líquido. Transparente. Achei ele parecido com o shampoo. Deu uma boa ressecada. Aí eu vou colocar. Assim. E passando. Iluvando. A palavra certa. Com muita calma. Aí eu vou iluvando assim pelo meu cabelo todo. Acredito que eu deva levar para a minha cabeça inteira uns 30 minutos fazendo isso. Com mechas bem fininhas. Vamos aqui para a outra parte. É bem consistente. Parece tinta. Parece como se fosse tinta. O creme da tinta parece. A textura é a mesma. Deixa eu olhar aqui para o espelho. Para o espelho grande. O espelho aqui que vocês já conhecem. Nossa, isso vai demorar. Vai demorar. Mas espero que o resultado seja bom. A bisnaga escorregando da minha mão. Agora eu vou espalhar. Mexa por mexa. Mexa fininhas. A minha cabeça inteira. Aí eu já volto com ele cheio de produto. Eu já passei o produto no cabelo todo. Iluvei bastante assim, olha. Fiquei uns... Depois que eu terminei de luvar o cabelo todo. Eu fiquei uns 3 minutinhos aqui, ó. Desse lado. 3 minutinhos mais. Desse outro lado. Fiz assim, olha. Fiz assim. Aí, aqui está dizendo para deixar 25 minutos. Para logo após enxaguar. Mas, como hoje eu peguei a minha tarde para fazer os cuidados com os meus cabelos, então eu estou um pouco livre. Eu vou deixar por 40 minutos. Aí, enquanto isso, eu vou pegar um livro novo meu. Vou começar a ler ele agora. Vou ler ele durante uns 20, 25 minutos. E depois eu pretendo fazer uns 15 a 20 minutos de bicicleta. De bike egométrica. Aí vamos ver como é que ele vai ficar. Porque sempre quando fala 5 minutos ou 10 minutos, é porque sabe da correria do dia a dia. Mas sempre pode deixar uns 10 minutinhos extra, uns 20 minutinhos extra, para hidratar um pouco mais. Para hidratar um pouco mais, para o produto penetrar bem também nos fios. Então, eu vou deixar 40 minutos. Vou até colocar no alarme do meu celular. 40 minutos certinho. Então, eu vou deixar o meu celular. Após 40 minutos, eu fui para o banheiro enxaguar todo esse produto, retirar todo o produto do cabelo, tanto do comprimento quanto da raiz. E eu comecei a perceber que ele estava macio. Ele estava com uma maciez diferente. Olha a minha cara de felicidade. E eu passei também, após esse condicionador, para selar as cutículas. E peguei ele com calma. Fui passando lentamente, porque é muito pouco o produto. Aí eu peguei e dividi o produto. Coloquei numa xicrinha e fui assim, espalhando com calma. Aí depois eu coloquei um pouco de água na xicrinha. E despejei todo o restante do meu cabelo. E comecei a enluvar. Mas era para ter feito com o pente. Mas para evitar a quebra dos fios, eu passei os dedos. E aguardei um minuto. Eu aproveitei e fiz uma limpeza de pele. E fui enxaguando bem, para retirar totalmente o produto. E olha a minha carinha de felicidade. Aqui estou eu novamente, com os meus cabelos bem limpos. Eu enxaguei super bem, retirei todo o produto. E eu senti que ele está super macio. Os meus cabelos estão daquele jeito, que eu posso fazer várias hidratações, umectações. Que ele continua um pouco ressecado. Mas esse produto, ele deixou a textura do meu cabelo macia, lisinha. Não sei como é que ele fica, posso ficar seco. E aqui na caixinha diz que você pode deixar ele secar como de costume. Como você está acostumada. Secar naturalmente, fazer uma escova. Ou secar e fazer um babyliss. Que no meu caso, eu vou secar. Eu vou secar ele, vou escovar. E vou fazer um babyliss. Porque eu já fico ele arrumadinho, já. Para ficar pelo menos uns três dias com o cabelo bem bonito, arrumado. Eu gostei muito da maciez dele. O cheirinho é super agradável, é bem suave, super agradável. Aí eu quero ver como é que ele se comporta no meu cabelo. Se ele é aquela reconstrução, que após que você passa o produto e você enxágua, ele continua agindo nos fios. Aí eu não sei se ele é assim. Aí eu quero ver como é que ele vai ficando daqui dois dias, daqui três dias. Aí eu estou muito curiosa. Mas, pelo toque aqui, eu já gostei. Por exemplo, tem uma festa, mas você está sentindo que o seu cabelo está ressecado. E você quer dar uma maciez nele. Eu, olha, eu gostei muito. E eu tenho uma festa para ir. E eu vou fazer, no dia que eu for para a festa, eu vou fazer no mesmo dia novamente. Mas, aqueles sachês que sobraram, eu coloquei no saquinho e devolvi aqui. Está tudo aqui dentro, ó. Devolvi todo aqui, coloquei bem fechadinho mesmo. Porque eu ainda vou usar esse daqui a semana que vem. Eu devo fazer na semana que vem. E como eu tenho alguma festa para ir daqui a algumas semanas, eu vou comprar novamente um desse daqui para dar uma hidratada a mais. Eu gostei muito. E em algumas semanas, eu vou comprar mais um desse daqui para fazer, para ir para a festa. Mas, agora, bora secar. Porque, no meu caso, eu não vou deixar secar naturalmente. Eu vou fazer uma escova e depois eu vou fazer um babyliss para ficar com o cabelo arrumadinho. Sempre antes de escovar, eu gosto de dar uma secagem, uma leve secagem nele, para não arrebentar os fios. Eu gosto de dar uma secagem leve, para depois eu separar aqui, em partes, e começar a fazer por mechas, para escovar, para os fios ficarem bem alinhados. Eu já escovei os meus cabelos, depois eu fiz um babyliss, aí já soltei ele, porque eu gosto do resultado após umas oito horas, que eu acho que vai ficando mais bonito assim, porque não fica com aqueles caixas grandes, mas fica umas ondas assim, fica bem mais natural. E ficou assim. O que é que eu achei? Eu achei que realmente deu uma hidratada no cabelo, deu uma boa hidratada, porque meus cabelos estavam bem ressecados. Eu achei que também deu uma clareada, eu achei que ele clareou um pouco. Não sei se está dando para ver com essa iluminação, mas eu achei que ele deu uma clareada, clareou um pouco. E eu ainda nem passei um óleo, porque sempre que eu termino de fazer o babyliss, eu gosto de passar um óleo para dar um brilho, para dar uma hidratada a mais, também para deixar um cheirinho gostoso. Aí eu ainda não passei. E os meus cabelos ficaram assim. Eu estou feliz. E o bom também é que vai dar para eu fazer mais uma vez com os produtos que sobraram. Se o seu cabelo for muito grande, acredito que só dê para uma vez. Mas os meus cabelos são cheios, são bem volumosos, mas eles não são tão longos. Aí dá para eu usar mais uma vez. O shampoo e o condicionador que vem no kit, se o seu cabelo for do comprimento aqui dos meus cabelos. Ou o mais curto, é somente para duas vezes mesmo, porque vem pouquinho, não vem muito. Agora já o step 2 e o 3, já vem mais produtos. Aí se o seu cabelo for chanel, aqui assim, curtinho, aí o 2 e o 3, dá até para usar umas quatro vezes. No meu caso, vai dar para usar só mais uma vez. Aí eles ficaram assim, eu estou satisfeita, eu não esperava nenhum milagre mirabolante. Eu esperava algo assim, normal. Estou muito feliz mesmo com o resultado. Vamos ver como é que vai ficar na segunda vez que eu fizer. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu curtir bem reforçado aqui nesse vídeo, porque é muito importante para a divulgação do vídeo e para o crescimento do canal. E se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, deixe seu comentário aqui falando o que você achou do vídeo e se você já usou esse produto também. E até o próximo vídeo! Tchau! Uhul! Tchau! Uhul! Tchau! Tchau!